Hoje eu quero começar esse vídeo agradecendo, agradecendo a cada um que está aqui assistindo, que está me acompanhando. Nesse momento eu quero que você sinta toda a paz do seu interior, todo o amor, toda a bondade, toda a grandeza, toda a cura do seu corpo, sua alma, seu espírito, seu emocional, seu psicológico preciso. O espírito vem fundo e agradece. Agradece a Deus por esse dia, pela sua vida, pelo seu cabelo, pelo seu nariz, pela sua respiração, pelas pessoas que cruzam o seu caminho, pelas pessoas que precisam de cura também. Aqui, em minha natureza, sentindo o cheirinho dessas árvores, escutando o barulhinho dessas dessas cigarras, cantando e o barulho da água passando, traz de uma paz tão boa. A gente tem que agradecer todos os dias a Deus pelas coisas maravilhosas que ele faz na nossa vida. Eu, eu passei por uma experiência esses dias muito louca, porque eu sei que uma menina é um pouco, assim, eu sou muito brincalhona, sou muito grata, eu sei que eu sou muito divertida, mas ao mesmo tempo tinha algumas coisinhas que não é amizade, é família, que me causava incômodo, né? Que me deixava triste e que eu acreditava que era assim que tinha que ser, né? Por exemplo, eu sempre tive um amor muito grande pela minha mãe, muito mesmo, mas existiam bloqueios que não deixavam eu ser com ela que eu gostaria que fosse, ou receber dela o que eu gostaria de receber. Sabe, esse amor de mãe, de filho, de abraçar, de ser carinha, é difícil quando a gente tem amor da mãe, conversa de boa, mas não tem esse tipo de relacionamento, né? E eu ficava muito chateada com isso, muitas vezes a gente brigava, eu não sabia lidar com ela, por exemplo. E eu era uma pessoa, assim, desfocada, indecisa pra caramba, hoje eu quero isso, amanhã eu quero aquilo, eu começo a ler esse livro, hoje eu não termino, eu começo a fazer esse esporte hoje, eu não termino, né? E a minha vida tava, assim, de cabeça pra baixo. E nem eu tava mais suportando eu mesma, acreditar no que eu queria, porque hoje eu quero isso, amanhã eu não quero mais. Então pra que que eu vou ficar, sabe? Então eu tava muito desmotivada também. Até mesmo aqui, né? Dos vídeos, eu tava me sentindo pra baixo, eu tava me sentindo fraca, tava me sentindo impotente, e por mais que eu conheça a palavra da mulher loba, que eu conheça a palavra da mulher selvagem, que não é uma mulher que, selvagem não é uma mulher agressiva, muito pelo contrário, é uma mulher que tem que ser eficaz, é uma mulher que sabe dominar a matilha dela, sabe? E por mais que eu me senti pelas mulheres, e por mais que eu conheça tanto e seja um instrumento que eu acredito que seja o instrumento de Deus, porque eu oro todos os dias pela vida de todo mundo que tá aqui, eu tava me sentindo muito fraca, sabe? Débil. E isso tava me tristecendo, me fazendo desistir, tava tomando conta do meu corpo, do meu ser, e nem força mais pra brigar, pra discutir, pra bater boca, não tava tendo. Tava sendo tudo muito complicado pra mim. Então foi quando um dia eu conversei com minha mãe, aí a gente discutiu como a gente discutia, por utilidade, que pra falar a verdade nem lembro o que que era, porque é tão bobo quando a gente briga assim, né? E ela foi e falou que queria conversar comigo, eu já tinha discutido com ela e me doía. Todas as vezes que eu tratava minha mãe mal, doía, eu chorava, eu entrava no quarto e chorava, mas lá na frente dela, sabe? Então eu não queria ter tido aquele comportamento e eu tive, parece que era um impulso, parece que era mais forte do que eu e aquilo me fazia mal, eu sabia que era errado. Bom, ela falou que queria conversar comigo e eu já tinha brigado com ela pra envolver, pra não, sabe? Pelo menos pra tentar me desculpar pelo que aconteceu, mas eu sentei e ela começou a me falar pra eu fazer terapia reikiana e tal, e eu fiquei tipo, ai, o que que é isso? Não sei nem o que que é terapia reikiana, o que que é reiki, entendeu? Só que de certa forma eu sabia que era algo a ver com a medicina alternativa japonesa, que fala sobre energia, sobre tudo isso que eu acredito que eu gosto, né? E que eu estava precisando de me conectar. Porque o ser humano que fica desconectado da natureza, ele tem uma grande capacidade de se desequilibrar mentalmente, de causar ansiedade, depressão, é verdade, gente. Por mais que a gente não encontre a cura da depressão, da ansiedade, das crises, estar em contato com a natureza, respirar um ar profundo, sabe? Agradecer a Deus, agradecer a alma, o nosso espírito, faz a gente ser mais forte. E eu sabia que eu estava precisando de ajuda, porque nem o contato com a natureza, já estava me trazendo mais isso, entende? Enfim, eu aceitei fazer a terapia com a amiga dela, nós marcamos e eu fui. Quando eu cheguei lá, eu amei, eu amei o cheiro, sabe? Dos óleos essenciais, aquele cheiro de incenso que era o que eu gosto, sempre que eu cultivei na minha casa, esse hábito, né? Eu vi várias orações e muita semelhança de Deus, Jesus Cristo, sabe? Tipo, era algo bem, assim, espiritualizado mesmo. E foi quando eu tive ali o meu primeiro contato com ela. Ela me explicou um pouquinho do reiki, ela falou que através da mão dela e através da meditação guiada, ela ia estar fazendo um equilíbrio, uma meditação para equilibrar o meu emocional, o meu mental, o meu físico, que é o equilíbrio dos chakras, que era algo que eu já fazia, mas eu nunca fiz com alguém, assim como eu estava fazendo com ela, numa terapia mesmo reikiana. Enfim, ela me explicou algumas coisas a respeito do assunto, ela falou que os nossos chakras, nós temos sete chakras e depois eu explico para vocês. Eles ficam rodando e eles estavam parados e precisavam de voltar a rodar e ela faria uma meditação para colocar o meu espiritual para funcionar novamente. Às vezes a gente está com um desequilibrado, né? Enfim, eu deitei, ela colocou um paninho com óleo essencial nos meus olhos, uma música maravilhosa e começou a meditação guiada. E ali foi uma experiência do caramba, meu corpo inteiro arrepiava e ela me fazia chegar em lugares que só dentro da mente conseguem. Às vezes a gente acha que precisa fugir para a natureza, mas se a gente conseguir sentar e trazer a natureza para o nosso psicológico, já traz uma calmaria muito grande. E foi o que ela fez naquele momento comigo. Quando eu terminei a terapia, que eu abri os meus olhos, ela estava chorando igual criança. Ela estava segurando a minha mão e... chorando assim, o que que foi? E perguntei para ela. E ela falou, você precisa perdoar a sua mãe. Seu coração está cheio de mágoas. A gente precisa marcar uma constelação familiar urgente para você. E eu, constelação familiar. Eu já tinha ouvido falar o que era constelação familiar, mas assim, eu não sabia de fato o que que era e como seria o desenrolar disso. Mas eu acreditei que eu precisava. E eu sabia que a constelação era um desbloqueio de traumas e de tudo isso. E eu estava cansada dos meus traumas e dos meus bloqueios. Quando a gente gosta dos nossos traumas e dos nossos bloqueios, a gente que se amarra a eles, é onde a gente fala assim, eu não preciso de mudar. Entendeu? Mas eu já estava cansada de sofrer com esses traumas e esses bloqueios. Eu não aguentava mais. Sabe? Porque não era só minha mãe. Também alguns problemas com meu pai, alguns problemas com a minha madrasta, alguns problemas com a minha irmã, alguns problemas com amizades. Até relacionamentos. Gente, quando a gente tem esses bloqueios na vida da gente, parece que tudo trava na nossa vida. Então eu sabia que a constelação era para esse desdravamento. E quando eu vi ela chorando e falando da minha mãe, sabe? Eu falei assim, eu preciso de fazer essa constelação. Nós marcamos para dois dias depois. E aí foi o dia da grande constelação. Só que nesse dia mesmo da terapia, ela fez eu ligar para minha mãe e falar para minha mãe que amava ela. Por mais que é algo bobo e que às vezes eu falava para minha mãe, naquele momento foi estranho eu ligar para minha mãe e falar que amava ela. E minha mãe teve uma reação completamente, assim, surpreendente. Porque ela não esperava isso de mim, sabe? Eu fiz o diferente naquele momento. E foi muito legal. E naquele dia, eu lembro que a minha mãe, ela sempre assim, brincou falando, senhora está no céu e não gostava de chamar ela de senhora. Mas até o meu irmão mais novo chama ela de senhora por educação. E eu nunca chamei ela de senhora, eu chamava ela de você. E eu sei que agora ela está mais velha e ela gostaria de ter esse respeito. E por mais que eu sabia que ela queria ser chamada de senhora, eu me prendia a chamar ela assim. Parece que ela, como se ela não merecesse isso, entendem? E isso me doía, porque ela merece sim. E o benção também. Na nossa cidade é muito comum pedir benção, dar benção. Eu sempre pedi para minha mãe, mas algo estava tão bloqueado dentro de mim, nem isso eu não conseguia fazer. Por quê? Por quê? Sabe? Como se minha mãe não merecesse meu amor. Isso me prejudicava. Então, daquele dia em diante, a gente marcou a constelação e eu decidi que iria pedir benção e chamar ela de senhora. E eu cheguei em casa e já comecei a praticar esse ato. Foi muito bom. Ela se sentiu muito feliz. E no outro dia, quando ela chegou na minha casa, ela já, Oi, minha filha, Deus te abençoe. Sabe? Já me deu um beijo na testa. E por mais que a gente ainda não tivesse feito a constelação, algo tinha desbloqueado dentro de mim. Foi muito legal fazer essa sessão de terapia. Essa primeira sessão foi muito marcante. Foi muito necessária na minha vida. E bem, foi no dia 1º de setembro. Então, foi o início de um mês, o início de um novo ciclo. Foi muito legal. E eu vou contar pra vocês como foi a constelação do próximo vídeo. Um beijo pra vocês. Espero vocês bem.